Tá vendo todos esses comentários? É gente falando, Humberto, mande aula de termoquímica! Tá bom, vamos começar a termoquímica hoje! E largue do meu pé! E ao Exatas Exatas de volta, o melhor canal de aulas em vídeo, obviamente! Eu sou Humberto, bem-vindo, barra vida! Hoje nós vamos começar a termoquímica, porque vocês me impressionaram bastante para fazer a aula de termoquímica. Então vamos começar logo com isso, começar com o conceito de calor. O que é calor? Você precisa saber isso para... É pré-requisito para você conseguir fazer qualquer coisa em termoquímica. Termo, termo tem a ver com calor. Então, o que é calor? Calor é simplesmente energia em trânsito. Se está entrando energia térmica, está entrando calor. Se está saindo energia térmica de algum lugar, está saindo calor. Você não pode simplesmente falar, nossa Humberto, eu estou com calor. Isso é errado, porque calor é simplesmente energia em trânsito. Ou está entrando, ou está saindo. Se é um dia quente, o que você tem que falar é, nossa Humberto, eu estou com energia térmica acumulada em excesso no meu corpo, causando-me desconforto físico. Isso é diferente do calor, porque calor, energia térmica em trânsito. Sai ou entra. Com esse conceito de calor, você consegue identificar dois processos. Processo endotérmico e processo exotérmico. Todo mundo já ouviu essas expressões. Endo e exo. Endo está entrando. Exo está saindo. Então, exotérmico é um processo em que está saindo calor. Endotérmico, obviamente, está entrando calor. Um exemplo de processo exotérmico bem simples é a queima da madeira. Quando você queima madeira, começa a liberar calor para o ambiente, não é? Então, está exotermando. Exotermando não existe, eu acho que não existe. Exotérmico é um processo exotérmico porque está liberando calor. Qual é a peculiaridade do processo exotérmico? Em volta, no ambiente ali em volta, começa a ficar mais quente, porque está liberando energia para o ambiente. Um exemplo de processo endotérmico bem simples é a fusão do gelo. O que está acontecendo? Está entrando energia para conseguir passar do estado sólido para o estado líquido. O estado líquido é mais energético que o sólido. Você sabe disso. As moléculas estão mais agitadas. Então, para passar de sólido para líquido, precisa entrar energia no gelo para que o gelo consiga passar para o estado líquido. O que está acontecendo? O gelo está tirando energia do entorno, do ambiente, das redondezas do gelo, para conseguir ele pegar essa energia e ele consegue passar para o líquido. Então, ele está tirando o calor do meio ambiente para pegar esse calor. Então, nas redondezas do gelo, quando você coloca a mão próxima ao gelo, você sente que está frio. No processo exotérmico, fica quente em volta. No processo endotérmico, então, fica frio em volta. Para medir essa quantidade de calor que entra, quantidade de calor que sai em processo endotérmico ou exotérmico, a gente usa uma unidade de medida. Você usava caloria na física. Aqui em química, nós vamos usar mais o joule, porque joule é a unidade do sistema internacional. Então, nós temos que nos padronizar para ficar mais internacional. Então, nós vamos usar o joule ou o quilojoule, que é mil vezes o joule. Sabendo que o joule serve para medir quantidade de calor, eu consigo te introduzir agora o conceito de entalpia. O que vem a ser entalpia? Eu vou fazer uma analogia com o saldo bancário para ficar um pouco mais simples. Vamos lá. Imagina que eu tenho lá a minha conta bancária e ela está completamente zerada. Não tem nem dinheiro para mais e eu não estou devendo nada. Eu acabo pagando com o meu cartão de débito. Ou seja, automaticamente me retiram o dinheiro da conta. Mas eu não tenho nada, então vai para menos alguma coisa. Como eu estou pagando, está tirando o dinheiro da minha conta, é um processo exomonetário. Em vez de exotérmico, eu estou falando que é exomonetário porque é dinheiro. Olha só que legal. E se eu coloco o dinheiro na minha conta, eu deposito o dinheiro, o que vai acontecer? Vai aumentar o meu dinheiro dentro da conta. Então é um processo endomonetário, porque eu estou acrescentando dinheiro para a minha conta. Para eu calcular a variação de dinheiro na minha conta, o que eu vou fazer? Variação é o delta. Delta cifrão. Vamos chamar de cifrão. É o final menos o inicial. Final é quanto eu tenho depois de ter depositado o meu dinheiro. E o inicial é o zero, porque eu não tinha nada no início. Então, o que acontece? Se o final for maior que o inicial, meu delta cifrão foi positivo. Significa que eu paguei certo tanto, mas eu depositei ainda mais, porque agora a minha conta está no positivo. Delta cifrão foi positivo. Se, ao contrário, o meu cifrão final for menor do que o cifrão inicial, o que vai acontecer? O delta cifrão vai ser negativo. O que acontece com isso? O que significa o delta cifrão ser negativo? Que, no fim das contas, eu gastei mais do que eu depositei. Então, saiu mais dinheiro do que entrou. Esse processo total foi exomonetário. E caso eu tenha depositado mais do que eu tenha gastado, o meu processo final de todos foi endomonetário. O que vai acontecer com a entalpia? É praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda, na verdade, é que não é dinheiro de verdade. Vai ser calor. Calor é a moeda das reações químicas, das reações físicas, de praticamente tudo. Tudo tem troca de calor. Então, se um processo foi exotérmico, liberou mais energia. Se ele foi endotérmico, ele absorveu mais energia. Você vai imaginar a entalpia como a quantidade de energia daquela substância. Então, se o processo é exotérmico, significa que perdeu uma certa quantidade de energia para o ambiente, para chegar no final. Essa quantidade de energia é a variação de entalpia dessa reação toda. Se o processo é endotérmico, significa que o inicial teve que ganhar a energia do meio, que é o calor, que é a entalpia, para chegar no final, que tem mais energia. Então, dá uma olhadinha nesses gráficos aqui que estão aparecendo sobre a entalpia dos reagentes e dos produtos. Quando a setinha está para baixo, significa que a entalpia diminuiu. Quando a setinha está para cima, significa que a entalpia aumentou. Então, vamos lá. Se a entalpia é maior que zero, o que isso significa? Que a entalpia final é maior que a entalpia inicial. Ou seja, a energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes. Então, é um processo endotérmico, porque os reagentes precisaram absorver energia. Se o ΔH é negativo, significa que o final é menor do que o inicial. Então, o inicial teve que liberar a energia para o meio, processo exotérmico. Agora, vamos falar mais um pouco sobre mudança de fase. Você sabe que o estado gasoso tem mais energia que o estado líquido, que tem mais energia que o estado sólido. Então, se for do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, precisa absorver energia. Se for no sentido inverso, precisa liberar energia. Então, agora, dá uma olhadinha nessa reação daqui. Água sólida, gelo, passando para a água líquida. O que significa isso? Primeira coisa, que é um processo físico ou um processo químico? É um processo físico, porque não teve alteração da molécula em si. Foi só alteração do estado físico. É um processo físico, não é químico. Segunda coisa, é um processo endo ou exotérmico. Se é sólido, passou para líquido, precisou absorver energia para ficar mais agitado. Ou seja, é um processo endotérmico. Endotérmico ficou mais frio em volta. Se é um processo endotérmico, absorveu energia. A entalpia final é maior que a entalpia inicial. Ou seja, a ΔH é positivo. Positivo, aproximadamente 6,01 quilojoules por mol de gelo. E o processo inverso? De água líquida para água sólida. Vou falar gelo. Você sabe que gelo é água sólida? De líquido para sólido, precisou o quê? Liberar energia. Porque o gelo... Gelo. O gelo tem menos energia que o líquido. Então, o que aconteceu? O líquido precisou liberar energia para voltar a ser sólido. Quanto de energia? Exatamente a mesma coisa. Se do sólido para o líquido teve que absorver 6,01, do líquido para o sólido precisou liberar 6,01. Tem um outro jeito de você representar o ΔH da reação. Primeiro, vamos escrever do jeito tradicional que a gente estava fazendo. Olha aqui. A queima do hidrogênio é um processo exotérmico. Toda queima, toda combustão é um processo exotérmico. É queima do hidrogênio, não tem isso em casa, é bastante explosivo. ΔH negativo. Por quê? Exotérmico significa que o inicial e o final, o final é menor do que o inicial. Porque ele liberou energia, a entalpia, essa variação de entalpia, para chegar no final, que são os produtos, que é o H2O. Em vez de representar esse ΔH negativo no final da equação, fora da equação, você pode encaixar ele dentro da equação. Não era menos alguma coisa que eu não lembro. Humberto do futuro vai estar editando o vídeo, vai estar colocando bonitinho aí para vocês. O ΔH é negativo. Significa que o inicial liberou energia para chegar no final. Ou seja, energia foi produzida. O inicial não produziu energia. Ou seja, você pode colocar esse ΔH nos produtos dessa reação. Fica mais ou menos assim. Se a energia está nos produtos, significa que a energia foi produzida. Se a energia foi produzida, é um processo exotérmico. Pode ter o inverso também. Vamos colocar uma outra equação aqui para vocês. Uma reação endotérmica, porque teve que absorver energia. ΔH é positivo. Significa que o inicial é menor que o final. Se teve que entrar energia nos reagentes para chegar nos produtos, a energia pode aparecer na equação do lado dos reagentes. Reagente mais energia é igual aos produtos. Entrou energia na reação para que a reação acontecesse. Ou seja, é um processo endotérmico. E essa foi toda a teoria por hoje. Vamos colocar agora alguns exercícios de teoria. Um pouquinho de cálculo. Não vai ser nada complicado. É isso aí. Vamos colocar os exercícios. 10 segundos para cada exercício. Fica bom para não ficar muito longo o vídeo. Beleza? Fica bom para não ficar muito tempo. E o Exatas Exatas vai ficando por aqui. Se você não conseguir fazer algum desses exercícios, Coloca um comentário aí no vídeo. Ou me manda um e-mail para exatasexatas.com Curta a fanpage. Adicione no Facebook. Curta a fanpage. Vocês entenderam. Curta a fanpage. Siga-me no Twitter. E dê like. Favorito. Se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. E fui! Tchau. 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 Tchau.